É difícil, é mesmo, mas não é impossível, porque ele é meu, olha aí, eu sei que a caminhar É tão difícil de ser, é tão bom estar sorrindo, quando tudo não vai bem Eu quero ver como é, quando o mundo já esquecer Em um lugar onde eu sou teu Deus E se tu soares, te machucar Lembrarás das promessas que os fris, mas o fôo e o sítio, não morais com mim. Lembrarás das promessas que os fris, mas o fôo e o sítio, não morais com mim. Senhor, eu confio com Ti. Ei! Você pode confiar! Aleluia! Sei que a caminha é tão difícil de ser. É tão bom estar corrigindo, com dança útil, não morais com mim. Eu quero ver a morte quando a doença morrecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorar te machucar, lembrarás das promessas que eu te fiz. Ei!